Música Sejam todos bem-vindos ao Play Game Goiânia Go E hoje venho com a gameplay do jogo Gurvange Um jogo do estilo showter ou como é conhecido popularmente como jogo de tiro E estarei jogando com um personagem xixi nesta pequena gameplay Se você não for inscrito, se inscreva neste humilde canal E ative o sininho para receber todas as notificações do canal Partilha Midlife Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?